Nasce em Abril Força, querer e dedicação Esta raça rebatejana Vem crescer com união Nasce em Abril Força, querer e dedicação Esta raça rebatejana Vem crescer com união Sempre unidos venceremos Com a certeza de conquistar Vila Franca mais à frente Com entrega vais ganhar Nasce em Abril Força, querer e dedicação Esta raça rebatejana Vem crescer com união Nasce em Abril Força, querer e dedicação Esta raça rebatejana Vem crescer com união Sem duvidar Sem duvidar Que vamos fazer história Acreditar Que o caminho é o da vitória Nasce em Abril Força, querer e dedicação Esta raça rebatejana Vem crescer com união Nasce em Abril Força, querer e dedicação Esta raça rebatejana Esta raça rebatejana Vem crescer com união Esta raça rebatejana Vem crescer com união Estar raça rebatejana Estar raça rebatejana Vem crescer com união A CIDADE NO BRASIL